Música Este é o novo grube do Tratou Seu lugar não vai ver Seu lugar não é só o grube do Tratou Eu, você, sua irmã Vou meter bem rapidinho Eu vou meter pancada agora Me chora de bagagem com chama de viola Eu cometer meu grube, você vai descer se rola Eu cometer meu grube, eu pancada agora Me chora de bagagem com chama de viola Eu cometer meu grube, você vai ser, você vai ser, você vai ser o que? Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter meu grube Me chora de bagagem com chama de viola Eu vou meter meu rumo e você vai dizer, vai dizer Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter meu rubi gostoso Vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter meu rubi gostoso Vou meter, vou meter, vou meter, vai, vai Vou meter, vou meter, vou meter meu rubi gostoso Seu me queimado, me queimado Me queimado Seu me queimado